beleza galera beleza olha só como é que tá aqui tá nevando forte pra caramba olha como tá claro isso aí é um fenômeno muito raro que acontece é como tem neve muita neve no ar e neve no chão ele reflete todas as luzes e dá uma sensação que tivesse de dia olha como é que tá o peter cruiser lá meu carro olha como tá levando estou gravando agora dia sexta-feira 13 meia noite aqui no suíça 3 horas a mais que no brasil é isso é um sinal que vai dar muito frio muita neve amanhã provavelmente deve estar com 50 a 60 centímetros de neve deve estar com uns 15 uns 15 centímetros de neve e tal dia praticamente dia dia a dia olha só para vocês verem incrível né é um fenômeno valeu galera